Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui por canal Espaço Pesca Um grande abraço a vocês, primeiramente queria agradecer muito a audiência de todos vocês E hoje nós vamos falar um pouquinho de mais uma isquinha sensacional para a galera que é amante da pescaria de traíra Nós vamos falar um pouquinho do Elite Frog Um frog da Lizard Fishing, tradicional, com umas peninhas, uns rabinhos embaixo que chamam a atenção da traíra Nós já fizemos o teste na prática, essa isca pega demais pessoal Vamos aqui para a bancada, vamos mostrar para vocês Nós temos aí quatro cores disponíveis As cores são fantásticas, dá para ver bem legal Acho que está dando nítido, não sei se a embalagem vai refletir no vídeo, espero eu que não Elite Frog da Lizard Fishing, esses penachinhos aqui embaixo, essas borrachinhas embaixo Chama a atenção da traíra que você não tem noção Naturalmente com anzol anti-rosco, agora nós vamos falar um pouquinho das características Todas elas vão ter a mesma característica Essa aqui, vamos começar por essa aqui Essa aqui é a cor 03, é verde com branco Ela é uma isca que tem 5,5 centímetros, 15 gramas, ou seja, é fácil, fácil, fácil de arremessar Uma isca bacana, como eu falei para vocês, as costas verdes com esses rajados pretos Ela tem aqui a barriga esbranquiçada e esse rabinho aqui em borracha preto com laranja Uma cor que funcionou, todas as cores pegaram quando a gente fez o teste Funciona muitíssimo bem Vamos partir para a segunda aqui Olha como essa isca é bonita, pessoal Amarela com as costas rajadas com preto e branco aqui E o rabinho aí, branco com amarelo Também todas elas tem o anzol anti-rosco Essa isca aqui é a cor 06, amarelo Amarelo com as costas rajadas, pessoal Questão de comprimento, 5 centímetros, 15 gramas Todas elas são iguais Cor muito boa, chama bastante atenção, tá, pessoal? E ela tem aí, ó, essa lateral aí que você está vendo Cor muito bacana, muito boa Vou mostrar um pouquinho de frente também Você tem o pitão dela Ela é uma isca bicuda Então é uma isca que você consegue, inclusive, dar um pouco de zara nela Muito bacana Isca muitíssimo boa Lembrando que aqui na descrição, se você rolar para baixo Você vai ver o link onde você consegue ir direto lá para o Espaço Pesca Olhar as iscas, olhar o custo dela Isca baratinha, tá, pessoal? Baratinha e funcional Funciona muitíssimo Olha essa cor que fantástica, pessoal Cor 02 Verde com amarelo, tá? As costas verde com a rajada e a lateral amarela, tá vendo? E o rabo branco, vermelho e verde É um rabo italiano, tá? É muito boa Essa isca aqui é muito bacana, pessoal Quando você usar, você vai ficar apaixonado, tá? Vou mostrar a isca de frente aqui também, ó Detalhe dela, é muito bem feita É muito bem feita E é muito resistente, tá, pessoal? É uma isca bem resistente mesmo E eu deixei essa aqui por último Porque no teste que nós fizemos Essa aqui foi a que mais pegou, tá? Mas isso varia de água, varia de dia, tá bom? Branca com as costas amarela E o rabo amarelo com rosa Fantástico Ela tem um detalhe, inclusive, na cara dela aqui, ó Umas bochechinhas puxadas para o tom do rabo Rosinha, tá? A lateral dela é branca, tá? Barriga dela também é branca Eu vou passar as imagens dela aí também para vocês Acredito que aqui está dando muito bem para ver Os pesos são iguais, as medidas são iguais É uma isca muitíssimo boa Já com azote em rosco Uma isca que dá para você trabalhar Ela na sujeira, na galhada Não vai enroscar Exatamente, buscar a tua traíra lá na toca, tá, pessoal? Isca fantástica Você vai encontrar aqui no www.espacopesca.com.br Só vou lá aqui para baixo, tem um link Você vai direto para lá, já conhece as iscas Isca barata e boa Valeu, pessoal! Tchau! 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 Tchau!